Eu, 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 eu quero ver você dançar Eu, eu, eu quero ver você dançar Obrigada gente, prazer estar aqui cantando pra vocês mais uma vez No Quintal da Clube, brigada Clube FM Quintal da Clube O que é o cara que agora é hora Que choram as poderosas, que descem e rebolam Afrontam as famosas, solas que incomodam As pulsas invejosas, que ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando eu começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Mas é super pesado, a gente tem poder Ameaça a coisa, a gente for você Solta o som, que é pra mim ver Dançando, e até você vai ficar Papando, para o baile pra mim ver Dançando, chama a atenção, a cor Mas a janinha fica louca Solta o som, que é pra mim ver Dançando, e até você vai ficar Papando, para o baile pra mim ver Dançando, chama a atenção, a cor Mas a janinha fica louca Solta o som, que é pra mim ver Dançando, e até você vai ficar Parando, para o baile pra mim ver Dançando, chama a atenção, a cor Mas a janinha fica louca Solta o som, que é pra mim ver Dançando, e até você vai ver Dançando, e até você vai ficar Parando, para o baile pra mim ver Dançando, chama a atenção, a cor Mas a janinha fica louca E aí Tchau, tchau.